Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui, para quem não me conhece, meu nome é Rosemieco Sou Fernando Henrique E ele é o... Se apresenta Daniel Oi, eu sou o Daniel, sou o namorado da Julia Isso, e a gente está na coleção de grau da Ju Aqui na faculdade de Santa Cecília E vocês vão acompanhar tudo conosco, não é amor? A Ju foi por a beca Ainda bem, porque a saída estava muito curta Então, bora acompanhar tudo com a gente Música E aí Julia, está se formando? Estou Foi fácil? Não Foi sim Foi sim, ia ser muito mais difícil no Mackenzie Muito fácil Fala aí, foi fácil Seis anos Seis anos É que gente, é, está assim, ó Está assim, gente O povo chegando na faculdade para estudar E o povo aqui, né Gente, será que eu descobriu? Que o Fernando está apagando meu clube de canais Vamos resolver isso já, né amor? É, você está indo agora? Não, a pessoa Já, já, já Bora Bora, gente A pequena fila para mostrar o QR Code para subir no elevador Dois mil anos depois Quase chegando, gente Quase Né amor? Só, 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 só Desta noite Procedem à imposição do grau Após os representantes receberem o cabelo Todos os demais formandos podem contar Bom? 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 Olha Ben E a E aí, palma por mim, da rua dos grandes celulares. Tá, gente? Eu vou te ajudar. 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 Judeck, coelho, que cheio, seu vingado. Maravilhosa! Boa! É grande o quê? É grande o quê? É grande o que é grande. Não tô ouvindo nada, hein? Tipo de uma exaustiva cerimônia de muitas e muitas pessoas ficando de coma, né amor? É, eu tô com fome. Eu também que me diria trabalho. Dor de cabeça. Tô dando uma curada. Cadê minha filha que não vem pra gente comer? Cadê? Eu queria fazer aquele joguinho. Não tem aquele que... Cadê... Willy? Willy? Sei lá, não tem? Wally. Wally, Wally. Cadê a Juju, gente? Marque com um X na tela do seu celular onde está a Juju. Enfim, chegamos aqui na Cantina Liliana porque estamos com fome. Gente, olha só o que é uma formatura como as faculdades andam porcaria de hoje em dia. Ela acabou de falar que estava de uma mesa pra cinco. Cinco onde? Vocês estão vendo como é muito fácil passar na faculdade em dia? É muito fácil, muito fácil. É assim mesmo. Tá grávida? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Por anel de formatura. Fernandito, faça as honras. Ai, eu amei. É lindo. Ficou bonita? Com. Obrigada. Tem uma corda pra cada coisa? Tem. É uma pedra pra cada. Falou que isso aí, que pedra é essa? Safira? Safira. Safira. Obrigada. Combina com a beca. Eu adorei a caixinha. Bonitinha. Obrigada, Fê. Mas não sei se merece não, Fernandinho. É melhor pegar de volta. Eu não sabia nem fazer conta. Fernandinho vai fazer um pedra de 14 anos. É. Você vê? Gente, marca esse rosto. Pra não chamar, hein? Pra trabalhar pra vocês. Porque... Nossa! Amor! Perceberam? Marca esse rosto. É que tá contando só o nosso rato que a gente vai comprar. É. Marca tá contando. Sei. Espero que seja isso. Fernandinho, que cara é essa? Recebou. É? Sei, sei, sei. Última pergunta. Obrigada. Ó. Respondem aqui nos comentários. A Júlia é gorda ou não é? Nem chegou a pita. Ela pediu o cardápio de sobremesa. Foi. Foi o almoço da geladeira. Demorou tanto o almoço da igreja que a gente comeu a sobremesa. Todo mundo comeu a sobremesa antes. Júlia. Nossa, que olhar de ódio pra mim. Isso é fome? Não. É mal humorada, meu. Não. Gente, olha essa pizza putanesca. A Júlia não gosta. Alit, alcaparra e manjericão, né amor? Não é boa? Não é delícia. Júlia foi de peperoni. Vamos ver a pizza da Júlia. Tá com uma cara boa. Agora ele tá com uma cara melhor, gente. Foi só comer, ó. Rapidinho. Gente, na live da Dora, na rotina da Dora, você não conhece, conhece lá o canal que é muito legal. Ela comentou. Falou do Fernando, né? Mandou um abraço, falou que gosta dele e falou que eu fico falando e ele não fala nada. Vamos ver a opinião dele sobre isso. Porque ela falou assim, eu falo, né Fernando, né Fernando? E ele não responde. O que você tem a falar sobre isso? Primeiro agradece a Dora, né amor? Dora, obrigado. Fala alguma coisa, amor? Cara de feliz, cara de feliz. Mas cara de feliz, amor. Aquele supermercado. Isso. Fala aí, amor. Eu te deixo atrapalhado falando tanto? Não. Ela faz pergunta. O que é? O que é? E fica perguntando a resposta. Ai, que grosseiro você, amor. Grosseiro você, hein? Grosseiro. Ainda não? Petit gato, mousse. Um gosto de leite, não é? Olha, amor. Eu descobri como faz. A mulher faz o que? Um mousse de abacate. Eu vi o vídeo, eu assisti o vídeo, falei que ia fazer, mas eu esqueci a receita. Mas fica bonito. Já viu, Júlia? Fica verde. Papaya, mamão. Gente, olha que fofo. É uma metade de uma papaya pra você pôr o creme de papaya. Rosana vai achar brega, mas eu achei lindo. O que você achou, amor? A tia acha brega mesmo. Lindo, né, amor? Tá vendo? Sabia o que você achava. Eu concordo muito com a tia. O que você achar brega, Júlia? Falei que a tia acha brega mesmo. O que você falou que concorda com a tia? O que você concorda com a tia? O que você tá falando que concorda com a tia? Ah, ainda bem. Legal, tem semente da papaya no... No coisa. Achei muito legal. Olha, tem semente. Eu não sei falar que isso é brega. Gente, é lindo. É lindo. É um perfeito da papaya. Fala pro povo. O que que eu tô? Brega. O que que eu quero te falar da sua mãe? Mas você tá brega. Olha isso aí que horroroso. Lindo. Parece aquele negócio de água e de abacaxi. Lindo, gente. Lindo. Olha aqui. Olha, gente. Lindo. Olha. Você sente comer da própria mamão, não é, amor? É o mesmo nível das músicas que tocaram na formatura. Nossa. Eu cantei. Você não cantou pra mim aquela música? Claro que não. Eu tenho 7 anos. Eu cantei. Eu fiquei assim, ó. Filmando assim, ó. Você não quer falar. Júlia. Eu ficava assim, ó. Meu amor, que você. É. Eu vi sua cara. Olha, Júlia. Fiquei assim, ó. Procurando minha filha. Não foi, amor? Não foi sua música. Eu vi que... O Fernando tava assim. Fala aí. Fala aí como você tá, amor. Tava até meio que dançando assim, meio... Tá? Tava até tremendo. Tava até tremendo, não é? Eu tava aqui arrumando. Júlia, você é mal molhada. Não. Você não é popular igual sua mãe. Mas não. Mas... Eu sou você amanhã. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Olha bem. O Júlia tem uma cara de metida, credo. Eu achei você. Não. Eu sou simpática. Tem cara de fresca, não tem? Oi? Ela não tem cara de fresca? Você acha que ela é simpática quando você viu a primeira vez? Você não achou ela simpática? Ah, eu achei. Ela tava sorrindo quando eu descobri ela. Não. Amor, você me achou simpática a primeira vez que me viu também? Mesmo? Não. 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 É, o olhar dela, né? É, o seu olhar dela. Eu não tenho olhar assim, né, amor? Pode. Agora. Pode falar a verdade, amor. Não, né? Não, né? É, fala. Amor, tá filmando, amor? Oi, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. Deixamos a Juju lá na casa, no apartamento que eles alugaram aí. E estamos indo pra casa, né, amor? Cansados. Sim, cansados. Cansados. Nós estamos do lado do parque da saudade. Na cor de saudade. Na cor de saudade, gente. É, que eu lembrei que gravava vídeo da família Faene. E... E... Vai ser porque eu não vejo o vídeo deles. Precisa procurar, mas acho que eles não estavam mais gravando. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Beijos e bye. Tchau. Tchau.